Somos Crioulo 2 Somos Crioulo 2 Somos Crioulo 2 Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Somos Crioulo 2 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 É o mundo negro que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido, cabelo duro Somos crioulo doido, cabelo duro Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, crioulo doido, cabelo duro Somos crioulo doido, cabelo duro Black Pau, bem legal Black Pau, bem legal Black Pau